No caso do Kia Urban Challenge, a tarefa era fazer com que o veículo andasse pelo centro de uma cidade, respeitando os sinais de trânsito, sem colidir com outros veículos e passando por quatro pontos pré-definidos. A primeira coisa que eu fiz foi controlar esse carro manualmente na cidade, para passar por todas as ruas e conhecer um pouquinho melhor tanto o veículo quanto a cidade virtual. A partir daí, então, eu defini o melhor trajeto, que não foi o mais curto, foi o que tinha as curvas mais fáceis para o carro fazer, sem curvas de 90 graus. E aí, baseando, usando os sensores do carro, que eram as duas câmeras, um GPS e um sensor de distância, eu programei o carro para seguir exatamente esse trajeto, sem interferência nenhuma por minha parte. Então, o carro realmente seguiu esse trajeto autonomamente, conseguiu parar nos sinais vermelhos e conseguiu evitar a colisão com os outros carros que ficavam andando nessa cidade virtual. A principal tecnologia usada foi o processamento de imagens. Então, eu me baseei muito no processamento da câmera. Então, através da câmera é que o carro conseguia descobrir se ele estava chegando numa curva, se ele estava numa reta, se ele estava perto de uma rotunda, e ele também conseguia corrigir o trajeto. Quando ele estava numa reta, ele ia se desviando um pouco para a direita. E através da visão do processamento de imagem, eu conseguia ver que ele estava chegando muito perto da calçada e corrigir a trajetória dele para ele seguir reto na rua. Tem muitas empresas de automóveis, até a própria Kia resolveu patrocinar essa competição justamente pelo interesse que ela tem em automóveis autônomos. Então, já tem várias empresas desenvolvendo isso. O próprio Instituto de Sistemas de Robótica tem pesquisa sobre carro autônomo. E, além disso, veículos elétricos, porque a indústria automobilística está apostando num carro elétrico para o futuro e que seja autônomo ou, pelo menos, semi-autônomo. Legenda Adriana Zanotto